TN Motores e Ação Oferecimento América Ford, a maior do Norte e Nordeste Tá na América? Tá na boa! E Fiat Ponta Negra Ninguém faz negócio melhor que a gente Um rali mais curto e muito emocionante Até o último dia, a edição 2014 do Rali Internacional dos Sertões Viveu momentos decisivos Foram sete dias de disputa entre Goiânia e Belo Horizonte Com mais 2.600 quilômetros percorridos A 22ª edição da prova foi finalizada no dia 30 de agosto Numa estrutura montada na região do Lago da Pampulha Na capital mineira Nas motos, o português Paulo Gonçalves venceu a última especial Entre Diamantina e Belo Horizonte O campeão dos Sertões 2013 venceu quatro das sete etapas Mas não conseguiu superar o espanhol Mark Coma Que é o novo campeão do Rali dos Sertões Coma venceu um especial a menos E conquistou seu segundo título na maior prova do Cross Country brasileiro O piloto verde e amarelo Jean Zevedo Foi o melhor brasileiro entre as motos Terminando em terceiro lugar Das 37 motos que largaram de Goiânia Apenas 32 terminaram a última especial Nos quadriciclos, o paulista Robert Naginarras faturou seu segundo título seguido Em sua décima primeira participação nos Sertões O piloto também foi campeão em 2005 e 2008 No sábado ele administrou a vantagem, chegou em terceiro No geral, Nagas fechou as sete etapas em 20 horas e 38 minutos 22 minutos à frente do polonês Rafael Sonik Gabriel Varela ficou em terceiro E o cearense Tom Rosa em quarto lugar Seguido pelo paraibano Rodolfo Brito Entre os guerreiros da categoria UTVs José Hélio Rodrigues e o navegador Edmilson Camargo Júnior Venceram a última especial Mas o título foi para uma dupla que não ganhou nenhuma etapa em 2014 Mas soube manter a regularidade Champanhe e troféu no alto para Vinícius Mota e Rafael Chimuki A dupla terminou o quinto e último dia E foram os campeões com um tempo de 22 horas e 27 minutos A sétima etapa da edição 2014 dos Sertões Teve 336 quilômetros percorridos Entre Diamantina e Belo Horizonte Uma final difícil de arrepiar até o último minuto Um incidente na metade da especial mudou toda a história da disputa do título entre os carros E a vitória ficou com a dupla Mitsubishi, Guilherme Spinelli e Yosef Magai Verradade Reinaldo Varela e Gustavo Gujalmin venceram no último dia E apesar de comemorar a vitória e o título Foram apenas os vice-campeões A apenas 1 minuto e 54 segundos dos vencedores A mudança aconteceu em virtude do acidente com o piloto José Savaia da categoria Pro Brasil Ele e o navegador Marcelo Razeiama tentavam arrumar um problema no carro Quando outro competidor bateu e provocou um super-acidente Felizmente o piloto não sofreu ferimentos graves Mas ficou algum tempo embaixo do carro e a prova foi paralisada Sorte de Spinelli e Haddad que comemoraram muito e levaram o pentacampeonato para a equipe Mitsubishi Entre os caminhões o trio É do piano Solon Mendes O cearense Arretado e Antônio Carlos levaram a melhor E foram os melhores nos sertões 2014 Confira a classificação final no blog e no site do Motores e Ação É do piano Solon Mendes É do piano Solon Mendes Pessoal, meu nome é Romildo, estou aqui na América Ford para trazer as novidades para vocês Estamos com o festival Taxa Zero para toda a linha da Ford New Fiesta a partir de R$ 42.990, taxa zero para todas as leções Pessoal, a América Ford fica aqui na Avenida Senador Salgado Filho, 3600, próximo ao Natal Shopping Qualquer dúvida o telefone para contato é o 40000-0055 Procurar o vendedor Romildo Tá na América, tá na boa TN Motores e Ação Oferecimento América Ford, a maior do Norte e Nordeste Tá na América, tá na boa E Fiat Ponta Negra Ninguém torce pelo Brasil como a gente Na América, tá na América, tá na América, tá na América E a maior do Norte e Nordeste A gente vai ter acesso ao Vendor